Doutora Andréa, há ou não alguma relação entre obesidade e a ocorrência de câncer de mama? Sim, há uma relação importante da obesidade com câncer de mama, a obesidade por si só aumenta o risco de pelo menos 13 tipos de câncer e entre eles o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres aqui no Brasil, com exceção do câncer de pele. Então, realmente é algo que a gente tem que se preocupar. Agora, doutora Andréa, qual é a relação que existe entre uma coisa e outra para nós que somos negros? Então, a obesidade, ela tem vários fatores que podem levar ao maior risco de câncer. Um deles é o aumento da inflamação. Pelo excesso de tecido gorduroso, eu tenho esse tecido gorduroso mais inflamado, então isso propicia aí o maior risco de câncer. Além disso, eu tenho um aumento da insulina, tá? A insulina é um hormônio que pode, sim, aumentar o risco de câncer, aumento da leptina. Então, tudo isso associado vai fazer com que o risco de câncer esteja aumentado. Se eu tiver, né, junto com a obesidade, o sedentarismo, eu tenho um fator de risco a mais, que é muito comum, né, quem tem obesidade pela dificuldade de fazer exercício, às vezes até pela dificuldade de encontrar um lugar para fazer exercício. E a gente tem também o tabagismo, que aumenta o risco de câncer de mama. Então, se eu associar tabagismo e obesidade, eu vou ter dois fatores de risco e o consumo de bebida alcoólica também. Então, são fatores de risco, às vezes, que se somam. Obrigado. Obrigado.